E aí galera, estamos indo hoje conhecer a rampa de Kixirã Mumbim, eu e o Yasmin e o Krois. Cadê o Krois? Deitado. Forcado. Eu já fui lá algumas vezes, mas foi no Krois, né? Esperando uma térmica, lhe fitando, esperando a próxima térmica, mas nunca decolando de lá. Para facilitar a localização, pegando o Kixadá como referência, decolando de Kixadá, quando o vento está nordeste, ele joga exatamente para Kixirã Mumbim. São apenas 38 quilômetros de Krois, que a gente vai por cima da rodovia, por cima do asfalto, e aí, de longe mesmo, lá da Serra de Kixadá, já dá para avistar a rampa de Kixirã Mumbim. Indo por terra, é um pouco mais demorado, mas não é difícil. Deu Krois nessa aventura, cansei ele um pouco na corrida e depois voltei nos braços para subir de moto com os pilotos locais. A trilha larga, mas assim que começa a subida, começa a ficar estreita e só passa a moto. Está aí todo mundo aí em cima, a galera que foi para olhar e a galera que foi para voar. O dia estava lindo e a gente fez belas imagens, tanto da rampa quanto do voo. A decolagem, segundo o Google, tem 336 metros de altitude e 139 metros de desnível. E na sua parte direita tem uma área ampla de pouso, que é justamente nas margens do rio que corta a cidade de Kixirã Mumbim. Quem vai abrir a rampa hoje é o piloto Felipinho, voando de ômega. Eu estava lá para filmar tudo. A rampa foi aberta recentemente pelos pilotos locais. Não é grande, mas também não é pequeno. Dá para ir um pouco mais para cima ali e ter um espaço para correr na hora de decolar. Mas a maioria dos pilotos preferem decolar ali mesmo, pois quase sempre tem vento. E mesmo que saia afundando, a rampa tem uma boa inclinação no qual o piloto não arboreza. O que é que se faz com a lente? O que é que se faz com o piloto? O que é que se faz com a lente para não... O que é que fica aqui? O que é que fica aqui para tu pegar depois? Aqui não vai te atrapalhar. Aqui, né? Ela não corra não? Atrapalha não? Aí? É o que liga. Você atrapalha ou não atrapalha? É melhor ir não mesmo. Ou tu acho que atrapalha aqui. Tá menina dela. Quando tu pousar, tu bota a meia. Meia, né? Tenho certeza que vai atrapalhar aqui? Não, porque tu vai subir aqui o voo, entendeu? E quando tu acelerar, é por aqui, né? Ah, então de boa, né? É, de boa. E vou olhar aqui antes que tu sair, entendeu? Tá bom, né? Aí, ó. Tá vendo? Olha! Não se esquece de curtir. Se inscrever no canal e ativar as notificações. Assim você vai estar ajudando o Pixa da Aventura a produzir mais vídeos como esse. E sempre vai ser informado assim que o novo for lançado. Outra coisa positiva dessa rampa é que qualquer altura você pode jogar ali pra trás, ou mesmo sem altura você joga pra direita e vai pousar de boa. Ela tem 2km de lift, sendo que essa parte da esquerda é mais alta do que a própria rampa. Então você sempre vai ficar mais alta tendo o lift. mais um ponto positivo é a segurança da rampa em relação à vegetação, né? Tudo é mata. Então, mais um ponto positivo pra essa rampa. Na frente tem alguns pontos de pouso, mas não é tão abundante quanto a parte direita. Quero aprender a voar com segurança, faça um curso com o Pixa da Aventura. Temos cursos para iniciantes ou para quem já voa, mas quer se aperfeiçoar, se reciclando ou fazendo um curso de Cross Country, para voar por longas distâncias. Tudo da forma mais segura possível. São 9 anos de experiências, formando pilotos locais e ajudando visitantes do mundo inteiro a voar no nordeste do Brasil. Isso aí, ele foi no lift até encontrar a térmica. Um controla térmica, sai da montanha. Alguns pilotos não sabem dessa técnica. Outros sabem, fazem, mas não entendem o porquê. E é nesses detalhes, nesses porquês, que quanto mais você souber, mais fácil você vai voar, mais produtivo será o seu voo e mais seguro. Isso é a importância de se fazer um curso. Para adquirir conhecimento teórico e prático. Kixaramubim é a cidade mais ao centro do estado do Ceará. Tanto é que tem uma praça lá, que tem um marco, apontando onde é o centro do estado. Ela tem um pouco mais de 81 mil habitantes. E é uma das maiores cidades do sertão central. Kixadá é um pouco maior. Tem cerca de 90 mil habitantes. Seu morador mais famoso foi Antônio Conselheiro. Um líder religioso que liderava o Arraial de Canudos, lá na Bahia. É, quem decolou, decolou. Quem ficou esperando para voar mais tarde, acabou não decolando. Porque iniciou uma chuva logo à frente, que trouxe muito vento para decolagem. Quem estava voando, jogou para pouso. E quem estava na decolagem, desceu de moto, né? Ou então andando. Não levei meu equipamento porque eu estava com a mão machucada. Peguei na planta de urtiga, enquanto eu fazia uma trilha. E a minha mão estava um pouco inchada, sem fazer o movimento completo. E também coçando bastante. Então, a rampa nova. Preferei não voar. Até porque é muito foda você ficar querendo coçar a mão e não poder. Vai, vai, vai. Vai, vai. Vamos pegar aqui primeiro Vamos levantar Tá fora aí Vou Não vou tirar Vou dar sol aqui no fundo aí Entre no nosso canal do Youtube Do Quixada Aventura Encontre outros vídeos sobre voo livre Voos de longa distância Voos de instrução Material teórico E muita informação Para que você possa voar cada vez melhor E muita informação E muita informação E muita informação Que você possa voar cada vez melhor E muita informação Eu soube Obrigado.